Realmente, segurança jurídica em um ambiente corporativo, quer seja nacional ou internacional, quando o investidor vem e olha o Brasil e a complexidade dos seus tributos, a complexidade da plataforma jurídica que nós temos, ele já se ressalta. Então, obviamente, ele passa por uma assessoria jurídica forte no Brasil. E quando ele olha as decisões, os precedentes de decisões que ele tinha como certo e isso volta anos depois, no mínimo ele tem que colocar isso no custo do negócio dele. Quando ele coloca isso no custo do negócio, essa imprevisibilidade, ele já afeta as margens do negócio e dá dele a margem do lucro líquido e o retorno sobre o capital. Então, você tem um pensamento de cautela, um pensamento sempre ressabiado de investir amplamente no país, diminuindo oportunidades. Então, um ambiente de negócio, uma segurança que você tem com decisões do judiciário, recentemente você teve um exemplo desse, a reforma trabalhista, onde você teve praticamente uma revolta da magistratura, falando, olha, essa reforma é inconstitucional e a gente não vai aceitar. Então, essa pacificação de valores, pacificação de entendimentos, ela, no mínimo, atrasa, ela retira recursos do investimento ou esses investimentos são feitos com mais lentidão no país, afetando a economia, a geração de riqueza, a geração de novos negócios no país. Olha, a legislação, ela é feita no Congresso, né? Então, são nossos congressistas que estão lá, que aprovam, né? Ou salvo as medidas feitas pelo presidente. Certamente, você tem que ter um efeito do uso da ferramenta que se usa muito lá fora, que é o lobby, um lobby feito de forma ética, transparente, é uma ferramenta viável, legal, que o setor privado deve estar junto aos seus congressistas, defendendo os vetores de interesse deles. Os vetores, quer seja na reforma da Previdência, na reforma de um setor econômico, por exemplo, financeiro, de saúde, do varejo. Recentemente, teve as questões fortes do transporte. Não é esse tipo de influência de decisão pontual e específica, mas sim no direcionamento macro dos interesses da sociedade e dos setores produtivos do país. Então, através de lobby, através de exercer uma pressão proativa profissional no Congresso, dando diretriz da indústria, diretriz do setor privado, que eu acho que a gente consegue melhorar essas legislações. Tirar a legislação específica para legislações macro, de forma genérica, dando viés de longo prazo para o país. Eu acho que é isso que o país precisa. Legislações que dê segurança e dê norte ao país em décadas, para a gente ter esse milênio 21 produzindo e gerando riqueza para a sociedade brasileira.